Quarto dia de acordar cedo aqui em Sankseye Awakening para trazer todas as novidades para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Sankseye Awakening. Então vamos conferir o que chegou nessa atualização que estava aparecendo no meio a boca ontem, né? Mas como eu disse para vocês, tinha muitos eventos não anunciados que dá para dar uma melhorada aí no total de eventos desta semana. Então bora lá, para começar temos o Shura de Armadura Divina. Lembrando que hoje é tarde, vai sair aquele videozinho, né? A gente torrando gemas até pegar. Então fica ligado aí no canal, tá? Às 2h, às 6h da tarde, vai já estará o vídeo aí no canal também. A gente batendo um pouquinho de papo sobre o Shura. Enquanto eu dou 500 milhões de tiros lá nele, espero que não seja de 600 gemas. Então é isso, vou deixar aí o review nos cargos do Shura. Para quem quiser ver e tiver alguma dúvida, gostaria de ver as minhas dicas de gameplay com ele. Dá uma ligada e também minhas expectativas sobre ele. Eu postei na segunda-feira, vou deixar nos cargos também, caso vocês queiram ver, tá? Então bora, aí não vai ter apoio de vocações, coisa óbvia e tal. Revelação de visual, melodia escarlate. Então temos aí o Milão, que inclusive eu postei a gameplay dele lá no NemLives, no canal de lives. Então, cara, aproveita lá que quem quiser ver a gameplay do Milão, é só uma replay só para mostrar a gameplay dele. Que é um personagem que mais para peixe ruim que vai ter. Mas se você é free to play e nunca viu ele em ação, dá uma colada, é legal a gameplay dele. Eu achei estiloso, só ele cantando no teclado que não ficou tão legal assim. Para mim, para a maioria, mas na gameplay tá bem melhor. Ele tá na skin flip, né? Vou mostrar o evento para vocês. Temos o Cássio Tesouro, tá com o banner, tá bacana aqui o Cássio Tesouro. Temos aí o Segredo de Pamir do Lune, com sua skin que nunca vem para o jogo, com capacete. Para a galera que esperta aqui, inclusive, tem a live do Lune, lá no canal de lives que eu fiz na segunda-feira, tá? Live do Lune, tá lá no canal NemLives também. Bêncio de Renascimento, Choro Divino personalizado. Vamos falar para vocês quais são as melhores opções de Cosmo aqui. E a Roda da Infortuna, e temos esse aqui, Obtenha Benefícios Gratuito. Só que eu não achei isso daqui no pacote do aplicativo da GT. Então, assim, se vocês souberem onde que pega esse benefício daqui, deixa aí nos comentários que eu vou deixar no comentário fixado também. Eu vi que tem uma nova lojinha, né, com pacotes aqui, Pay to Win. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Pera aí, pera aí. Então, você entrando aqui no aplicativo da GT, você vai aqui em Central, e aí vai ter aqui GT Arcade Duke, alguma parada assim. Então, tem aqui novos pacotes, tá? Pay to Win, todos aqui Pay to Win. Tem um de uma doleta aqui também. Vamos ver isso aqui. Aí dá para você colocar aqui valor. Deixa eu ver se tem aqui. É. Todos aqui, tudo Pay to Win. Eu não achei nada Free to Play, né, comparado àquela coisa ali. E aí a gente vai aqui, ó. Deixa eu só dar uma conferida aqui se tem alguma coisa a mais. Achei aqui, galera, ó. Central Gift Pack. Achei, achei, achei. Você vai achar aqui. É porque eu entrei, ele não estava disponível. Eu entrei pelo pacote de presente. Deixa eu ver se ele vai estar aqui disponível. Agora entrou e deu o pacote. Então, uma gema de graça aí, ó, para todos nós. Esse aqui deve ser diariamente, tá? Como é de praxe. Então, fica ligado para pegar esse pacotezão aqui, ó, do nosso Shura. Que vai ser uma geminha e 50 flores também. Então, aproveita aí essa oportunidade para você resgatar esse pacote diariamente. O que eu achei gratuito foi só esse aqui com vocês. Se tem algum outro lugar aqui, tá, galera, que dá para pegar esses, tipo, baú, sete gemas, Fragmento do Lune? Deixa aí nos comentários. Ah, ia falar aquele pacote de Jones e Fragmento Semanais. Ah, esse aqui você tem um pacote lá do baú e tal, mas Amizade do Shura e Fragmento do Lune. Eu não sei onde que está dando. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários, tá certo? E também, Fragmento do Lune é importante para quem não está com o Lune aí despertado. Beleza? Deixa eu ver se chegou o pacote aqui, ó. Já chegou o pacote da Gema de Sete Dias. Então, seria isso. Vamos agora falar do que chegou no jogo, né? No mercado, chegou tudo para evento, né? Então, temos aí os novos eventos. Então, tem aí os seus itens para vocês completarem os eventos também. Indo aqui em Benção do Renascimento. Aqui já temos o Baroque, né? Que é o destaque para o Shura. Pegar aí uma dupla speed aí para o Shura. Então, vai ser top. E temos o Alvisco comum, né? Que pode ser interessante aí para quem quer uma build de speed de curandeiro. É bem interessante aí. Eu uso no... Ou dá para usar no Shu MM e na Saori. Só que eu não recomendaria isso. Se você quer realmente uma speed, seria melhor um Loureiro e tal, né? Mas, sei lá. Eu só gastaria com Cell Eter, que é muito importante, né? Cell Eter para você atacar primeiro. E Baroque aqui são os destaques para esse negócio. Agora, o porquê que tem o nome Shura Divino? Eu não peguei a alma do negócio. Tá certo? Vamos conferir agora os eventos que chegaram além desse daqui. Da Benção do Renascimento. Na Feça do Castelo, temos aí a do Lune, né? Do Lune, eu já completei o meu Lune. Como já disse, tem a live dele lá no canal Nem Lives. Então, a oportunidade agora para quem quiser completar o Lune. E isso deve ser que Jog Divino está em breve chegando aí no global também, né? Aqui, então, vamos ver se vai vir um buquê de flores como sempre no evento da skin. Né? Um buquê de flores como sempre. É o que eu recebi, é o que eu mereço nesse jogo. Reset na aprovação de caçada. Caça ao tesouro está dando aqui também um upskill do Shura Divino, tá? Então, temos aí cinco itens. É só ir para baixo. Temos o Fura pelo Multiverso. É o modo história do Shura, né? Você vai fazer o modo história dele aqui, a masmorra dele, pegar a Força da Luz, para você trocar a Força da Luz na Um Justiça de Presente, para você pegar Fragmento de Livro Azul e também Gemas Avançadas. Aqui, nada de mais depois. Aqui é só login diário, tá? Você pega aí cinco chaves de PAMI. Recomendo que vocês abrem as chaves de PAMI. Só se você tiver pelo menos dez chaves, né? Você vai ter mais duas de graça, então você já garante uma peça com doze, né? Então, duas de graça mais dez chavinhas. Se você não tem dez chavinhas no momento, eu não recomendaria vocês gastarem aqui também. Junta essas chaves igual que eu tenho ali, já tem um Big Set. Quando eu lançar o Yogi, já consigo duas peças dele também. Então, aqui para você conseguir mais recursos de Oricálculo. Então, eu abro aqui, ó, sempre três diárias, tá? É o que eu faço. E também, aqui, ó, veio até lá, viu o asa do baboletão. O que eu vou fazer? Eu vou dividir e da Tex também. Da Tex, não, da Nambulosa, né? Ali, para eu conseguir mais poeira de Oricálculo. Então, mais um Oricálculo divino aqui, tá certo? Também tem aquele lance, né? Caso você vá abrir os baús do... Do, como falam, do Segredo de Plamir. Abre sempre três por dia, tá? Que você já vai garantir também uma restituição. Free to Play consegue até dez, né? Que a gente só são cinco dias. Então, dá para você abrir no máximo quinze. Beleza? É... Não sei se vale a... É, se você tiver mais de vinte, aí você abre até vinte também. Mas, se você abrir três diários, você no último dia abre aí às vinte. Fechou? Roda de Fortuna, vamos rodar aqui, né? A minha de graça. Cinco de amizade. Uau! Eu estava precisando disso mesmo. Pelo menos três geminhas. Pelo menos três geminhas. Ai, Cosmo, não, cara. É um lixo isso daqui. Continuando, o evento P2Win também vale a pena, né? Comprar aí um upskill do Shura. Principalmente para quem for, para ele, obviamente, né? Então, é um upskill que vai sair bem barato. Treinamento, né? Lembrando que esse treinamento só fica durante essa semana. Nunca mais aparece. Na troca limitada. Tem aqui, então, essa daqui. Da poeira comum pelo Uricálculo. Show. Nenhuma novidade aqui. Como eu vou dar os tiros aí no Shura, né? Deve sair um compilado do meu canal. Da minha conta principal. Aí, lá para segunda-feira e tal. Terça-feira. Mas vai sair até pegar hoje, tá? Então, beleza. Aqui não tem nada diferente. Então, seria isso mesmo. Para você montar lá o seu Cosmo. Caríssimo. E também temos a Val do Luna. Caríssimo. Também um péssimo custo-benefício. Restituição do Shura. A partir das 10 da manhã. E por enquanto. Seria isso. Missões extras. Que a gente tem aí. Resgate do Vigor. E pelo que eu vi, que chegou no game. Seria isso. Né? Destaque para o pacote aqui, tá? É diário. Já viu. Aconteceu dele sumir. Às vezes. Já aconteceu dele ser limitado também. Então, ah. 50 mil resgates. Acaba em 3 dias. Já aconteceu isso. Mas também já aconteceu de pegar. De ter disponibilidade para todos os dias. Então, logo lá no aplicativo. Digite. Mais 7 geminhas gratuitas aí para a gente. E 350 flores. E eu estou querendo gravar aqui. O meu caço tesouro com vocês. E fui procurar lá na troca limitada. E não temos. A troca limitada da caça do tesouro. Como assim? Como assim? Ah, e foi mancada demais, né? Ah, e foi mancada demais. Aí a GTA vai ter que pedir desculpas novamente. E mandar no e-mail para a gente. Vamos ter que abrir reclamações para acontecer isso. É, eu acho que vai ser aí o nível desta semana, né? Então, uma mancadinha. Esqueceram de fazer aí uma inclusão aqui, né? Da nossa troca limitada. Ah, inferno. Oh, inferno. É, vamos ver o que a GT vai se pronunciar. Se vai liberar aqui o caço tesouro para a free to play. Enviando para a gente normalmente. Já aconteceu. Deve ter esquecido isso aqui. Acho que uma ou duas vezes. E enviou para o nosso e-mail. Então, assim, se ela não mandar, a gente vai ter que abrir reclamações para que ela mande isso daqui de forma free to play. Que é um evento free to play, assim. Que nem a gente nem consegue pegar muita coisa, né? Mas, pô, a gente consegue pegar alguma coisa, né? Free to play. Para prestar isso aqui é caríssimo. E, assim, mancada demais da GT por ter feito isso aqui conosco, cara. Que viagem é essa? Então, assim, é mesmo aguardar para saber o que vai acontecer, beleza? Referente ao caça ao tesouro. Se vai chegar ainda hoje, final da tarde. Vai sair amanhã, beleza? E se não chegar até amanhã, vai ter que abrir uma reclamação. Mas, quem quiser abrir já reclamações também. Abrir. Mandar o ticket deles de reclamação. Fica à vontade. Tem aí um link na descrição. Onde, como faz para você abrir o lugar, né? Para você abrir reclamações da GT. A gente tem a carta. A gente chama BrickTicket, beleza? E, para fechar o vídeo também, lá no servidor chinês, teve uma atualização. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês darem uma sacada. Então, essa daqui, a atualização do chinês do Yoga Divino. Que vai sair em breve aí para vocês. Talvez sair amanhã. Não sei quando vai sair, mas vai sair o Yoga Divino aí. O que eu achei dele. E tem aqui umas informações referentes a um papo do Niubi com o nosso amigão Obafka. E, olha o que eles falam. O Niubi fala. O cara de quem você está falando tem um cheiro parecido com o do meu amigo. Talvez ele se dê em bem. E o Obafka responde. Pergunta o que estou fazendo. Esperando o parceiro cínico em uma missão. Então, será que isso é algum easter egg do novo personagem? O que vocês acham que pode ser esse outro personagem? Porque quando eu lembro do Niubi. Do Niubi, se eu não me lembro. O que eu me lembro é o que enfrenta o Obafka, né? E ele está lá com o Minus. Parece o Minus e o Lyme, né? Com o Obafka, ele enfrenta o Minus, o Niubi e o Lyme, se eu não me engano. E será que vai vir uma nova versão de Minus? Será? Lembrando que eu não estou com aquela confiança que aquele easter egg possa ser real ou não, né? Do vazamento da imagem lá. E hoje chega aí essa informação assim meio inusitada com os diálogos curiosos aí. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse diálogo. É um novo personagem? É referência de um novo personagem ou não? Deixem aí nos comentários. E é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. E se eu esquecer alguma coisa, deixem aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho